Meus caros, a professora Marilena Schaui teve a profundidade de examinar a questão democrática, não na superficialidade, ou seja, na ilegitimidade do atual governo Michel Temer, mas procurando as causas profundas que desembocaram nesta situação atual. Eu quero a esse respeito lembrar o fato de que a palavra crise do grego está ligada a julgar e distinguir. E ela foi criada por Hipócrates, o pai da medicina, que deu esse significado à crise. É o momento em que o exame arguto do médico faz o diagnóstico profundo da doença e não se limita a tratar dos sintomas. Nós estamos vivendo agora um sintoma muito doloroso, que é a assunção de um governo ilegítimo. E é preciso começar por fazer a distinção entre o legal e o legítimo. Uma lei pode ser ilegítima se foi votada contra a vontade da maioria do povo. E ela pode ser ilegítima se ela foi interpretada pelo judiciário contra o seu sentido, o seu verdadeiro espírito. Não preciso dizer que nós estamos vivendo um governo ilegítimo. Dir-se-á que o impeachment está na Constituição. Sem dúvida. Agora, antes de mais nada, lembrem-se, em todo o processo de impeachment, o povo não tem uma palavra. Ele não entra em momento algum do procedimento. Então, na verdade, para falar de democracia, nós temos que aprofundar a análise, a análise, partindo justamente da etimologia. Os gregos estabeleceram a distinção de soberania, a classificação das soberanias em três tipos, como vocês sabem, a monarquia, a oligarquia e a democracia. E arquia, ou arque, em grego, significa o chefe, significa o poder. E essa classificação obedece a, digamos assim, o número daqueles que exercem o poder. Na monarquia é um só. Na oligarquia são poucos. Oligos, em grego, significa pouco, apoucado. E, finalmente, a democracia significa poder do povo. Então, é preciso saber distinguir o sentido de soberania de simples poder. Eu entendo que nós só podemos compreender integralmente a democracia se fizermos a distinção entre um aspecto fundamental da soberania e um aspecto derivado. Soberania fundamental é o poder exclusivo, exclusivo, de tomar as decisões mais importantes que dizem respeito à fundação e à preservação da sociedade política. Por exemplo, a aprovação de uma Constituição originária ou aprovação de emendas constitucionais. Na democracia ateniense, essas decisões eram tomadas diretamente pelo povo. A partir das revoluções americana e francesa do século XVIII, de início, ninguém falou em democracia. Ao contrário, era um conceito negativo na época. Isso pode nos deixar um pouco surpresos. Na verdade, sobretudo, curiosamente, nos Estados Unidos, tanto os federalistas como os antifederalistas falavam, citavam o tempo todo Montesquieu. E Montesquieu dizia que, numa democracia, as mulheres, os escravos e as crianças não obedeciam a ninguém. Era um regime de desordem. Isso foi citado várias vezes na discussão da Constituição norte-americana de 1787. Mas, na França, a coisa foi mais sutil. E aí, o verdadeiro espírito enganoso do capitalismo teve uma força invencível. Como todos sabem, a Revolução Francesa visou, em primeiro lugar, não apenas destituir o rei, o fraquíssimo rei Luís XVI. Ela teve, sobretudo, por finalidade, abolir a divisão da sociedade tradicional de acordo com os valores da civilização indoeuropeia. Ou seja, para essa civilização, toda a sociedade se dividia em três estamentos. Ou seja, grupos com direitos próprios. E que não se confundiam com os demais. Havia a aristocracia guerreira, havia o clero e, finalmente, o povo. Mas o que era o povo, sobretudo na França, do século XVIII? Os autores da Alciclopédie diziam, É uma noção ambígua. E, de fato, povo eram todos aqueles que não pertencem a nenhum desses dois primeiros estamentos privilegiados. E, ora, justamente, a burguesia fazia parte do povo. Mas tinha horror de ser confundida com os servos agrícolas, com os artesãos, com os simples operários. E essa burguesia, cujo nome vem do fato de que, na periferia dos feudos, criaram-se pequenas cidades, pequenos grupos urbanos, chamados de burgos, nessa periferia dos feudos, predominou, sobretudo, o comerciante e o usurário, aquele que emprestava dinheiro a juros. E, em poucos séculos, essa burguesia acumulou um poder extraordinário. E esse poder é um dos princípios do capitalismo. Capital é poder. Quanto mais ampliado o capital, mais poder o capitalista tem. A acumulação de capital não é para viver bem e luxuosamente. É para exercer o poder. Eis por que, desde o início, o espírito do capitalismo foi de engodo, foi de engano. O capitalismo começou dizendo que era preciso rejeitar o poder estatal. Mas o capitalismo, desde o nascimento, se uniu completamente ao poder estatal. Fernand Brodelle, um famoso economista francês que lecionou na Universidade de São Paulo, na sua fundação, ele dizia que o capitalismo só tem êxito quando ele se vincula ao Estado, quando ele é o Estado. Isso é importante, porque daqui a pouco eu vou chamar a atenção sobre a realidade social e econômica brasileira. E, justamente, na Revolução Francesa, quando se realizou em maio, foi convocada em maio de 1789, a reunião, a Assembleia dos Estados Gerais, os estamentos do reino francês, a burguesia começou a dominar dentro do povo e começou a dar sentido a esse terceiro estamento. E, desde o início, fazendo pressão sobre o rei, porque o rei precisava de dinheiro e tinha que aumentar os impostos. Então, isso teria que ser com apoio da burguesia. Desde o início da reunião dos Estados Gerais da França, a burguesia conseguiu que os votos de cada estamento fossem coletivos e não individuais. Por quê? Porque, justamente, o povo tinha muita diversidade de opiniões. E a tradição dos servos agrícolas era de apoiar os senhores e o clero. O rei Luiz XVI fez essa concessão. E, na sessão de 10 de junho, por pressão também da burguesia, o rei Luiz XVI concedeu que o povo, se o terceiro estamento, tivesse um voto duplo. Então, ele se igualava com os dois outros estamentos. Quando isso aconteceu, os aristocratas e o clero se retiraram da reunião dos Estados Gerais. Eu costumo sempre lembrar esse fato para dizer o seguinte, quando se perde uma votação, quando se perde um embate político, a pior coisa é sair do campo, ou seja, retirar-se. Porque essa retirada significa realmente a derrota final. E, quando os aristocratas e o clero se retiraram da Assembleia dos Estados Gerais, Mirabeau, no dia 15 de junho, tomou a palavra, era um grande orador, e disse, de que maneira nós passaremos a denominar esta Assembleia. Ela não é mais a Assembleia dos Estados Gerais do Reino da França. Eu sugiro que se denomine esta Assembleia de Assembleia do Povo Francês. Aí, dois juristas burgueses, chamados legistas, imediatamente perceberam o perigo. Então, eles se levantaram e disseram, mas o que a Vossa Excelência entende por povo? É populus ou plebs? Eles eram poucos conhecedores do direito romano. E aí, Mirabeau ficou um tanto indeciso e disse, bom, eu escolhi povo porque é uma palavra ambígua. E aí, eles caíram em cima, exatamente por isso que não pode servir. E, nesse momento, então, levantou-se o padre Tsié Yess, que tinha escrito um livro de grande projeção, Qu'est-ce que le tiers-etat, o que é o terceiro estamento, onde ele sustentava que o terceiro estamento representava a nação. E aí, todos os burgueses perceberam a grande importância disso. Por quê? É um dos aspectos mais venenosos do capitalismo. Que povo é uma noção concreta. Nação é um conceito simbólico. O povo sai às ruas para apanhar da polícia militar, ele sai às ruas para protestar contra o Michel Temerário e o Temer, mas a nação não. A nação é uma mera simbologia. E é exatamente isto o gênio do capitalismo. Qual é, como o capitalismo define o poder econômico? Mercado. Ora, mercado não é uma noção concreta. O mercado não vota e não comparece às reuniões nem econômicas. E aí, passando para o campo político, percebeu-se que a noção de nação era muito importante para a burguesia, porque a nação não tem uma concretude, ou seja, e sobretudo, ela não pode ser verdadeiramente soberana. Por quê? Porque a nação só se manifesta politicamente através de representantes, enquanto que o povo se manifesta diretamente. não neste querido país, evidentemente, mas pode se manifestar diretamente. Então, vejam, é exatamente por isso que a Constituição Francesa, de 1792, diz que a nação só se manifesta por meio dos representantes. A República Francesa é representativa. Ora, a representação do poder soberano é a sua alienação. O Sou insistiu muito sobre isso. Quando um rei cansado de reinar chama o seu filho e diz, meu filho, você resolve agora esses problemas, porque eu já estou muito cansado, ele não, o filho não representa o rei, ele sucede ao rei. É a abdicação. Pois bem, esse é o aspecto fundamental da soberania. Mas há um aspecto derivado, que é o poder exclusivo de eleger os principais agentes do Estado. Notadamente, os legisladores e os chefes de Estado. Então, se a soberania fundamental tem que ser exercida diretamente pelo povo, a soberania derivada significa que só o povo pode eleger os principais agentes estatais. Ora, neste querido país, Florão da América, sempre existiu uma soberania oligárquica. Nunca, em momento algum dos grandes fastos históricos brasileiros, apareceu o povo. A independência do país não foi o resultado da insurreição do povo brasileiro contra o rei português, Dom João VI. Foi o resultado da revolta do povo português contra o rei no Brasil. E, na verdade, quem se insurgiu contra o rei foram os potentados econômicos privados, que não queriam mais ficar por fora da nomeação dos grandes agentes estatais. A república, como disse Aristides Lobo, numa famosa carta a um amigo, foi aquela maneira, principiou uma manifestação do Marechal Deodoro no campo de Santana. E Aristides Lobo disse, o povo assistiu aquilo bestializado, atômico, sem saber o que significava. Muitos acreditavam estar vendo uma parada. Eis o fruto da nossa república. Em 1930, nós tivemos uma revolução importante, porque mudou, em grande parte, a organização do poder supremo. Pois bem, ela foi feita de acordo com a palavra de ordem do presidente, na querida que se chamaram presidente, do estado de Minas Gerais, que tinha sido posto a escanteio na última eleição presidencial, pela prepotência do Washington Luiz. Ele disse, façamos a revolução antes que o povo a faça. Pois bem, na Constituição atual, o gênio capitalista do engodo aparece em vários trechos. E o Guilherme, já com grandes problemas de horário, já vai dizer que eu terminei. Eu vou terminar daqui a mais cinco minutos. Quanto à soberania fundamental, O povo brasileiro, até hoje, jamais aprovou uma Constituição, nem uma só emenda constitucional. A atual Constituição cidadã, que Deus nos perdoe pelo engano, ela tem agora 90 emendas. Nenhuma delas foi submetida, já não digo aprovação do povo. A mera consulta popular, o que vocês acham ou não acham? As instituições da democracia direta ou participativa só existem no papel. Quando surgiu a Constituição de 88, dizendo que a soberania popular se manifesta, além do voto, do sufragio eleitoral, pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular. Logo adiante, no artigo 49, inciso 15, a Constituição diz assim, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Convocar plebiscito ou aprovar recebendo. Ora, o Congresso Nacional não é composto de representantes do povo? Então, esse é um mandato tipicamente brasileiro, original. O mandatado, ou seja, o procurador do povo, só ele tem poder para dizer se a vontade do povo pode ou não ser cumprida. Enquanto a Iniciativa Popular de Leis, a Constituição estabeleceu exigências numéricas. E aí, a nossa oligarquia percebeu que havia um perigo. É que essas exigências numéricas fossem, de fato, cumpridas. Ou seja, 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com 10% dos eleitores em cada um deles. Pois bem, o que eles fizeram? Exigiram para o regimento interno da Câmara que fossem reconhecidas todas as assinaturas. Pois bem, nas últimas eleições de 2014, votaram 140 milhões de brasileiros. Isso significa que 1% em boa matemática é 1 milhão e 400 mil. Vocês imaginam? Eu fui ver na Câmara dos Deputados, existem duas funcionárias encarregadas de fazer o reconhecimento das filhas. Pois bem. Soberania derivada. Diz a Constituição. Notem bem, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Só que a própria Constituição estabeleceu três colégios eleitorais com exigências eletivas diferentes. A única eleição em que todo o povo brasileiro, ou seja, cada um dos cidadãos, tem voto igual, é a de presidente da República. Vejam aí o perigo que agora o PSDB, que Deus o tenha, já percebeu. Qual é? É que é a única eleição em que a oligarquia não comanda e que pode deixar subir a chefia do Estado, por exemplo, um ex-operário metalúrgico, pela primeira vez na história do Brasil, um proletário assumiu a chefia do Estado. A eleição para deputados federais. Cada Estado elege os seus deputados, mas nenhuma das unidades da federação terá menos de oito ou mais de setenta deputados. Então, Roraima, esse Estado encantado, onde esteve como representante do Senado e ainda está, infelizmente, o Romero Jucá, ele tem... Eu caí em Roraima, para eleger um deputado, são necessários apenas 36 mil votos. Em São Paulo, para eleger um deputado federal, são necessários 443 mil votos. Ou seja, o cidadão de Roraima tem um poder eletivo 12 vezes superior ao de São Paulo. Isso foi estabelecido pelo poder militar e foi aceito pelo poder oligárquico atual. Por quê? Porque todo mundo sabe que é muito mais fácil pressionar os eleitores, até economicamente, nos pequenos Estados do que nos grandes Estados. Finalmente, no Senado, cada Estado tem três votos. Bom, eu vou concluir, que já recebi um pontapé aqui, para dizer o seguinte. Se nós quisermos mudar politicamente esse país, é preciso atuar sistematicamente em dois campos. Em primeiro lugar, enfraquecer até a destruição a soberania oligárquica, colocando em lugar dos oligarcas, ou seja, potentados econômicos privados, aliados aos grandes agentes estatais, o povo. Para isso, é preciso explorar até o fim o fato da Constituição ter previsto plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu próprio fiz um projeto de lei que entrou no Congresso Nacional em 2004 e até hoje não foi votado na Comissão de Constituição e da Cidadania. Mas não tem importância. Aqui, na cidade de São Paulo, está em discussão na Câmara dos Vereadores uma regulamentação do plebiscito, ou melhor, do referendo obrigatório para obras de grande valor e de grande impacto ambiental. É preciso lutar aí. A gente perde várias batalhas, mas vai aos poucos enfraquecendo o poder oligário. Em segundo lugar, é preciso trabalhar a mentalidade popular, porque a grande arma do capitalismo não é a metralhadora Kalachnikov, é simplesmente o controle dos meios de comunicação de massa. O Brasil é um dos países de maior concentração empresarial dos meios de comunicação de massa. Eu também, nesse particular, entrei com uma ação de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição diz, artigo 220, parágrafo 5, é proibido o monopólio e o oligopólio, direto ou indireto, dos meios de comunicação de massa. Infelizmente, o Congresso Nacional ainda não encontrou tempo para votar a lei regulamentadora. Então, eu entrei com esta ação e, em 2011, 2013, eu quase tive um infarto do miocárnio, porque a Procuradoria Geral da República deu parecer substancialmente favorável e aí a ministra Rosa Weber resolveu sentar em cima ou debaixo do braço, não sei, e até hoje ela não decide, nem decidirá. Eu termino aqui dizendo aos senhores que instruam o público e todos aqueles que estão ao seu redor o Supremo Tribunal Federal no Brasil não obedece a nenhum controle. Os seus integrantes podem cometer todas as asmices possíveis, todas as, desculpe a palavra, safadezas admissíveis, mas ninguém pode impedi-los de continuar e ninguém pode puni-los. Infelizmente, vamos, vamos, no entanto, continuar a luta e não sair do campo de batalha. Perdão por ter passado muitos dos limites. alexis. Aplausos. Aplausos. Obrigada.